Olá gente, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente e o nosso tema diário é pensamento, sentimento e atitude. Vamos ver qual o pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje? Qual o pensamento, qual o sentimento e qual a atitude? O que ela vai fazer em relação a você? Mentaliza a pessoa aí, vou fazer três montinhos, tá? Lembrando que se não combinar com você, faço uma tiragem particular. WhatsApp é 21 98 773 8386, ok? Eu sou o Igor, tá gente? E lembrando a vocês que todo dia, às 16 horas, tem a live lá no Instagram, isso aí, Instagram Enigma do Oriente, é só você colocar em todas as redes sociais Enigma do Oriente que você vai achar nossa página, nosso Facebook, nosso Instagram. Vale muito a pena, pessoal. E quero lembrar vocês também que tá rolando promoção lá no Instagram, tá? Só para os inscritos do Instagram lá. Você vai lá, compartilha, segue a nossa página, marca 5 amigos e você concorre a uma tiragem, tá? Uma tiragem completa, tá gente? Vale muito a pena. Então não perde tempo não. Vai lá no Instagram, arroba Enigma do Oriente, se inscreva, tá gente? no Instagram, Facebook e aqui no YouTube, tá gente? E semana que vem também começa a nossa live aqui diária no YouTube, ok? Semana que vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Montinho número 1, Pedrinha Azul. Vamos ver o montinho número 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Montinho número 2, Pedrinha Verde. E o montinho número 3. 3 montinhos feitos, gente. Montinho número 3, Pedrinha Verde. Montinho número 2, Pedrinha... Desculpa. Montinho número 3, Pedrinha Preta. Montinho número 2, Pedrinha Verde. E montinho número 1, Pedrinha Azul. Eu vou dar continuidade pro vídeo não ficar cumprido, ok? Montinho número 1, Pedrinha Azul. Qual foi o pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje, tá? Lembrando a vocês que eu escolhi a opção 3, hein? Me perguntaram se eu faço escolha. Faço sim. Vamos lá na opção número 1 aqui. O pensamento dessa pessoa, o sentimento e a atitude dela em relação a você. Mentaliza esse ser amado aí, gente. Vamos ver aí. Aqui no montinho número 1, gente. Qual foi o pensamento dessa pessoa no dia de hoje por você? Essa pessoa pensa numa nova oportunidade com você. Independente se vocês já ficaram, se vocês nunca ficaram, ela quer uma nova oportunidade. Ela tem desejo por você. Você é o desejo realizado dessa pessoa. Ela vê você como uma pessoa pra ter uma solidez, uma relação enraizada já, tá, gente? Provavelmente vocês já se conhecem, tá? Essa pessoa tá muito animada com a possibilidade de um relacionamento sério com você, gente. Essa é a linha de pensamento dela. Ela entende que você é uma pessoa pra ter uma família, pra ter uma estabilidade máxima. Ela vê uma chance, tá, nesse amor aí com você. Essa pessoa entende que você é uma pessoa Que tem muito amor no seu coração, uma pessoa firme, uma pessoa que tem um autocontrole emocional maravilhoso. Essa pessoa está apaixonada por você, gente. Qual o sentimento dessa pessoa por você? Aqui foi o pensamento dela. Na linha de sentimento, essa pessoa, ela simplesmente, ela tá em conflito. Por que esse conflito? Porque ela gosta de você de uma maneira que ela não gostaria, entendeu, gente? Ela lutou muito pra não se apegar a ninguém e hoje ela tem apego a você, entendeu? E essa pessoa estava remando a vida dela de forma errada. E você chegou chegando e deixando essa pessoa com os quatro pneus arriados, tá bom, gente? E essa pessoa, provavelmente, ela tá saindo de alguma relação porque ela se sente triste, ela passou por algum sofrimento, ela tá se sentindo muito sozinha, tá bom? Sem você, ela fica perdida. Ela manda te dizer isso na linha de pensamento. Essa pessoa, ela entende que você é o desejo dela, você está no caminho dessa pessoa, tá? Você é o caminho certo. Ela vê sucesso e ela vai lutar pra te conquistar, tá bom? Então, você tá dando esperança a ela na linha de sentimentos, coisa que ela achava que não poderia ter mais. O que ela vai fazer? Essa pessoa, ela vai agir muito no racional, ela vai ser fria, mas ela vai botar um sentido novo na vida dela, tá? Vocês têm uma conexão de sentimentos muito forte, tá bom, gente? Essa pessoa tá se sentindo sobrecarregada porque ela tá saindo de alguma relação, como eu te falei, que não fez bem pra ela. Só que ela encontra em você a base pra ela. Você, hoje, é a estrutura dessa pessoa. Você tá sendo o mundo pra essa pessoa. Provavelmente, pode ser uma relação kármica aqui, tá, gente? Porque essa pessoa sente que já te conhece de outras vidas, tá bom? É uma pessoa que tem um sentimento grande, ela quer um novo ciclo com você e vê uma possibilidade tremenda disso acontecer. Muito positiva a opção número 1 aqui, tá? Essa pessoa está encantada com você. Opção número 2, Pedrinha Verde. Lembrando, se não combinar com você, faça uma consulta particular. Quero agradecer o pessoal da França, da Irlanda, tá? Minhas clientes aí que gostaram da consulta. Muito bom saber que estamos atravessando fronteiras, ok? Só fazer uma consulta particular. Quem passa pela consulta particular gosta bastante. Opção número 2 aqui, gente. Vamos lá. Opção número 2, Pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje. Essa pessoa entende que o que ela sente por você está em crescimento, gente. Ela vê uma evolução de sentimento, de pensamento muito grande. Ela está com muita vontade de se jogar sem pensar duas vezes na sua direção, tá? Essa pessoa está muito animada com você, ok? Essa pessoa, ela tem muitas... Ela pode estar com quem for, gente, mas essa pessoa só pensa em você, tá bom? Ela está se desapegando do passado. Você é uma novidade boa, é uma mudança boa na vida dela, tá? E ela vai te dar, ela vê você como uma oportunidade nova na vida dela. Eu vejo momentos aí que ela tem muita dúvida, tá? Mas você, você é a pessoa que ela tem de querer a novidade da vida dela. Você é a pessoa, tá? Que ela vai lutar pra ficar ao lado, tá bom, gente? Essa pessoa, você vê, ela tem várias opções aí, mas ela está pensando em você, entendeu? Ela pode estar acompanhada, como está aqui do lado do garotinho, mas ela pensa em você. O pensamento dela está em você. Qual a linha de sentimento? Essa pessoa, ela quer o início com você, tá, gente? Essa pessoa entende que vai ser um começo de um relacionamento. Ela quer celebrar com você o amor, tá, gente? Eu vejo aí um recomeço ou um novo início com muita prosperidade e abundância de amor, tá bom? Essa pessoa está encantada com você. Ela vai usar razão, ela vai lutar sem honra, gente. Ela não vai nem pensar duas vezes. Ela está planejando momentos com você na linha desse sentimento aqui. Ela quer você e acabou. O movimento é muito favorável na linha de sentimentos, tá bom? Essa pessoa entende que você é o caminho correto pra ela. Você é o objetivo dela e ela vai colher esses frutos com você. O que ela vai fazer? Qual vai ser a atitude dessa pessoa? Essa pessoa tem muito apego, tá, gente? Essa pessoa, ela é uma pessoa muito desconfiada. É uma pessoa que age sempre com muita tranquilidade. Provavelmente ela saiu de uma relação ou está saindo, tá? É um possível triângulo amoroso. Só que ela escolheu você, gente. Ela está deixando alguma coisa pra trás, tá? E está louca pra te ofertar amor, sentimento, tá bom, gente? A movimentação é muito favorável. Essa pessoa sente amor por você. Pode esperar que essa pessoa vai no seu caminho. Veja uma movimentação favorável na área do amor. Gente, opção número 3, pedrinha preta. Quero agradecer a todo mundo aí pelos comentários. Compartilhe esse canal, marque seus amigos, tá, gente? A família está crescendo cada vez mais. A minha gratidão a todo mundo aí. Pensamento, sentimento, aqui na opção número 3. Vamos ver? E atitude. Vamos ver a atitude dessa pessoa com você aqui. Do montinho número 3, o montinho que eu escolhi também. Junto com vocês aí. Bom, a linha de pensamento dessa pessoa. Essa pessoa hoje está com muita coragem, ela está com muita força. É uma pessoa muito justa, tá, gente? Essa pessoa vai tomar algum tipo de iniciativa. Essa pessoa, no pensamento, tem um desejo sexual muito grande por você. Ela quer uma solidez com você. Eu vejo essa pessoa se movimentando, tá, gente? Com uma forte atração, com uma paixão muito grande. Ela entende que você é um presente de Deus na vida dela, ok, gente? Essa pessoa, ela está à espera de você há muito tempo. Ela está à espera desse amor. Ela quer felicidades. Ela quer uma notícia positiva de você, entendeu? Essa pessoa, eu vejo uma harmonia na relação entre vocês. A linha de pensamento dela, ela está muito feliz com o que está acontecendo na vida dela. Qual a linha de pensamento? Essa pessoa, ela vai te mandar uma notícia, ela vai te dar alguma mensagem. Ela quer ofertar uma estabilidade para você, tá? Essa pessoa quer uma reconciliação se vocês estão separados, entendeu? Essa pessoa pensa muito, essa pessoa não perdeu o fogo nem a paixão por você. Ela está curando o coração dela para vir mais pura para você. Ela está com muita esperança, ela está com uma energia nova, ela está com muito otimismo em relação a você. Aqui é um recomeço, gente. Aqui é um recomeço. Ou é até um novo início, mas eu vejo mais como um recomeço, tá? Abertura de caminhos. Essa pessoa está muito feliz no sentimento ligado a você. Essa pessoa está muito feliz mesmo. É um sentimento que ela está com muita segurança. É uma estabilidade afetiva. É um controle sobre tudo. Essa pessoa entende que o sentimento dela é verdadeiro. E está bem estabilizado. Qual vai ser a atitude dessa pessoa com você, gente? Essa pessoa tem medo de te perder, tá? Pode botar isso na sua cabeça, tá? Essa pessoa vai lutar por você, vai ser uma vitória, tá? Vitória por rendição. Ela não vai mais bater o pé, não vai mais lutar contra a vontade dela. Eu vejo aqui uma vitória para você, ao seu favor, entendeu? Essa pessoa cansou de lutar contra o amor dela. Ela vai agir no arsenal? Vai sim, é o jeito dela. Mas hoje ela está mais equilibrada, está mais madura. Eu vejo essa pessoa hoje quebrando os orgulhos dela, quebrando o ciúme. Se tornou uma pessoa melhorada para você. Você já trouxe mudanças boas para ela. Eu vejo uma estabilidade, eu vejo um reviravolta na história de vocês aí. Ela vai vir ofertar uma estabilidade. Ela está planejando com muita clareza mental momentos de muita paixão com você. Gente, aqui está muito positiva a opção número 3, está nas mãos, gente? A opção número 3 foi muito boa. Lembrando a vocês, se não combinou com você, faça uma tiragem particular. O WhatsApp é 2198-773-8386. Quem estiver fora do Brasil, é só colocar o 55 na frente, ok? Obrigado e até amanhã.